Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um Se Arrume Comigo para ser madrinha de casamento. Vou me arrumar com vocês. O meu cabelo, eu acabei de fazer o retoque da minha raiz do alisamento, então acho que eu não vou fazer penteado. Na verdade eu não sei ainda muito bem o que eu vou fazer, mas eu vou resolvendo junto com vocês. Vamos lá que agora eu vou fazer o meu skincare, vou ir para o chuveiro agora e aí depois eu volto aqui para terminar a minha make e fazer o cabelo tudo juntinho com vocês. Então vamos lá que agora nós vamos para o skincare. Gente, eu uso sempre esse gelzinho de limpeza da Neutrodina. Eu comprei de novo porque ele tinha acabado e eu preciso porque ele realmente faz uma limpeza bem profunda na minha pele e deixa uma sensação muito boa de refrescância. Para dar uma auxiliada nessa limpeza, eu usei a minha maquininha. Vende na Shopee, também vende na Cris Park para quem for aqui de Ribeirão e é muito bom porque ajuda a remover as pelezinhas mortas que muitas vezes ficam na pele do rosto e na hora que a gente vai fazer a maquiagem, acaba ficando esse excesso de pelezinha. Então quando eu passo essa maquininha, remove toda a pele morta e aí o resultado depois com a maquiagem fica mais perfeito. Agora, gente, eu uso essa receitinha caseira de café e mel para fazer a esfoliação do rosto e ajudar ainda mais a remover as pelezinhas mortas e também ajuda na hidratação. Essa receitinha também dá para passar no lábio para esfoliar e aí a boca fica bem gostosinha para você depois passar o batom. Gente, sério mesmo. Olha, esse sabonete aqui em gel da Neutrodina, ele é caro. Nesse daqui até que eu não paguei caro, eu paguei R$ 32,80. Mas eu tive que pesquisar muito porque em cada farmácia tem valores diferentes. Eu consegui achar no Drogão Super da Dom Pedro, tá? Para quem é aqui de Ribeirão. No Drogão Super da Dom Pedro foi onde eu achei o valor mais barato. Mas eu já achei discrepância de valor. Inclusive na mesma Drogão Super, só que lá do centro de Ribeirão, estava R$ 55,00. Então a discrepância de valor é muito grande. Então pesquisem, tá? Junto com ele eu uso esse hidratante aqui, é bem caro. Inclusive eu estava estudando a possibilidade de trocar, mas eu testei outros e não gostei. Então eu vou continuar com esse daqui porque embora seja caro, ele é incrível para a minha pele. E aí vou continuar aqui no meu processo. Hoje eu comprei uma água micelar que eu estava querendo faz tempo. E aí eu comprei hoje para já aproveitar para o casamento, né? Para ficar com uma pele bem boa. Essa daqui é a água micelar da L'Oreal. É a de efeito mate, tá? Minha pele é muito oleosa mesmo. E eu não quero... Tá um calor de matar qualquer um aqui em Ribeirão hoje. Eu não quero derreter o casamento. Então eu vou passar isso aqui também para ver se eu consigo dar uma segurada na minha oleosa da pele. É um teste também, né? Agora eu vou usar esse aqui. Eu já comprei outro também para estar aqui embaladinho. Mas eu vou terminar de usar esse que já está bem no finalzinho. Aí eu vou passar... Deixar bem... Antes de começar o processo da maquiagem, eu já vou colocar a minha lente. Porque, obviamente, eu não vou ficar de óculos ou dos que eu serei madrinha, né? Então eu vou colocar minhas lentes. Elas já estão aqui. E eu vou botar... Ó, ela está aqui no meu dedo. Ó, tá vendo? Ela está bem aqui no meu dedinho. Aí eu faço assim... E joga aqui. Pronto. Coloquei. Eu vou começar a fazer a make. Vou tentar ser o mais breve possível para eu ganhar tempo. Eu vou passar esse primer aqui da Vult, tá, gente? Eu comprei ele hoje também. Eu não sei se ele é excelente. Eu espero muito que seja. Vou passar... Vou começar pelo primer. Para dar uma fixada bem... Da maior nessa make. Porque ela tem que durar. No primer, está falando que dura oito horas. Eu espero que dure mesmo. Porque eu preciso... Dessa durabilidade na minha pele. Pronto. Agora eu vou passar a minha base. A Beige N210 da Mary Kay. Já mostrei para vocês horrores aqui. Vou passar a minha pele. Ela já está acabando. Vou ter que providenciar a outra em breve. E eu vou passar com o meu pincelzinho. Estou tendo uma leve impressão de que esse pincel está endurecendo com o tempo. Antes eu achava que era porque estava duro de excesso de base nele. Mas eu já lavei. Já lavei várias vezes. E ele continua bem durinho. E aí está me irritando um pouco. Porque ele foi bem carinho. Ele não foi barato. Ainda dá para passar, né? Mas antes ele era um pouco mais macio do que ele está agora. Eu amo essa base porque ela é exatamente do tom da minha pele. Agora eu corrigi as sobrancelhas. Que é uma parte essencial da minha make. E logo em seguida eu vou para os olhos. E aí eu vou colocar esse primerzinho para fixar a sombra. Eu não mostrei todos os erros para o vídeo não ficar longo, gente. Mas assim, eu errei umas duas, três vezes na sombra. Até que deu certo. Mas eu vou mostrar para vocês aí dando certo de cara. Mas vocês não se enganem. Porque eu errei a sombra algumas vezes antes de dar 100% certo. Eu estou passando uma sombrinha mais rosadinha. Um pouquinho mais escura do que essa que eu passei primeiro. Para dar um efeitozinho degradê. E agora, gente. Eu vou usar esse fixador de pigmento. Que eu vou passar um rosinha mais brilhante por cima. Foi nessa parte aí que deu mais errado das outras vezes. Mas agora, nesse finalzinho, deu certo. No vídeo ele não está brilhando muito. Mas ele brilha, tá bom, gente? E agora eu vou passar uma parte muito fundamental também. Que é o delineado. Eu fiz um delineadão, um olhando bem, bem esticadinho. Embora eu tenha errado bastante na sombra, no delineado eu consegui de primeira. Agora, na hora do blush, gente. Eu dei uma forçada bem grande no blush. Passei bastante, bem forte. Porque depois eu vou usar uma técnica de passar o pó por cima. E aí dá uma suavizada no blush. E também ajuda a fixar por mais tempo. E aí dá uma suavizada no blush. Gente, como que vai dando uma suavizada depois que você vai passando o pó por cima. É por isso que eu dou uma pesada bem grande no blush. Porque senão, depois, na hora de passar o pó, fica sem nada. Por isso que eu passei bastante. Agora, já que eu não coloquei cílios postiço. Eu fiz com o rímel mesmo. Eu passei bastante rímel pra dar uma acentuada nos meus cílios. Passei bastante iluminador também nesses pontos estratégicos. Que deixa ainda a make mais glamourosa. Dá um glow. E eu amo. Faz toda a diferença, gente. Eu descobri isso no meu casamento. Como eu disse pra vocês, depois do casamento eu fiquei viciada em iluminador. Depois eu passei esse batom Mara. Eu comprei na Shopee. Quem ainda não viu o vídeo, eu comprei na Shopee. E ele... Aí ele tá parecendo mais vermelho. Mas ele é um vinho, tá, gente? E esse batom é simplesmente maravilhoso. Agora eu vou pra última parte, que é a parte do cabelo. Eu decidi fazer algumas ondas com a chapinha mesmo, pra ficar umas ondas jogadonas, sabe? Bem Gisele Bid. Eu ainda não tinha decidido antes o que eu faria no cabelo. Mas eu pensei em fazer isso pra ele não ficar tão reto, né? Pra dar um movimentinho. E o resultado depois vocês vão ver. Ficou incrível e eu adorei. Ficou incrível e eu adorei. Desodorante. Ai. É. Esse batom tá ficando no meu dente. Vou ter que dar um jeito depois. Agora eu vou passar o meu desodorante. E quando eu vou botar meu vestido. E esse foi o resultado da make. Gente, eu amei. A deu maior trabalheira. Eu errei nos olhos umas duas vezes. Tirei e fiz de novo. Mas agora deu certo no final. E a minha pele... Nossa, tá um glow. Adorei a minha pele. Eu amei. E o meu cabelo, vocês viram? Eu fiz um... Deixei um jogadão com a chapinha, sabe? Pra ficar desse jeito mesmo que eu queria. E eu tô muito contente com o resultado. Ficou tudo perfeito. Eu amei o olho. Eu amei a pele. Eu amei o cabelo. E agora eu vou colocar o vestido. E aí já mostro pra vocês. O meu vestido... Ele tá aqui, ó. É verde. Porque é o tom das madrinhas. Aí eu coloquei esse batom marsala. Porque muito combina, ó. Combina bastante com o verde. Olha aqui o vestido, ó. É dessa cor. Agora eu vou colocar ele no corpo. E eu vou usar essa bolsinha aqui também, ó. Vou lá botar tudo. E já volto com o look completo pra vocês verem. Gente, esqueci de um detalhe. Esqueci de botar os brincos. E de botar o colar também. Eu vou ver aqui o brinco que eu vou colocar. E já mostro pra vocês. Só um minutinho. Gente, eu vou botar esse brinquinho aqui de coração. E vou botar esse colar aqui de pérolas mesmo. Que eu acho que é o mais chique que eu tenho. O meu vestido é tomara que caia. Então pede muito o colar. Um brinco bem romântico. Eu queria ter pintado a unha, mas não deu tempo. Toda vez não dá tempo de fazer a unha. Vai ficar assim mesmo. Não tem problema. Agora eu vou passar um... Um... Perfume. Vou passar esse Modern Charme aqui. Da Mary Kay. Tô bem bonita. Um pouquinho também. Pronto. Eu quero ficar bem cheirosinha. Agora eu vou lá botar o vestido e já volto, gente. Gente, já cheguei aqui no colar. Esse é o meu vestido. Assim ficou meu cabelo. Minha bolsinha. Que agora abriu, mas já baixei. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijo. Fiquem com Deus. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. De deixar o seu like. Pra você continuar acompanhando os próximos vídeos. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.